Amantes do automobilismo virtual, seja bem vindo ao canal Dicas F1 2019 Eu sou o Zach e vamos para esse vídeo que pode salvar a sua vida Largada no molhado, tem um card aí em cima explicando também sobre largar em pista seca Eu fiz vários testes aí com IA 105, 95, com tração desligada E descobrimos aí que o ideal para se largar é no tração desligada Vamos inicialmente pausar a imagem ali de ponto de largada Para você identificar os fatores que são principais para você ter vantagem Está ali o sinalizador de embreagem, isso é usado também no pit Você fica com ele aceso quando você segura o botão de embreagem O indicador de RPM ideal quando você gira em torno de 10.500 a 11.500 Ali a barrinha verde mostrando a força com que você está pisando Esse é o ideal, o ângulo ali, você pode acelerar o indicador de força E está ali os giros também do carro, 11.500 é o ideal Passou disso, aquelas luzes vermelhas que vocês vão ver ali acima Elas vão acender 3 para mais e aí você vai patinar um pouco na hora de largar E claro, quando apagam as luzes é a hora que você dá um salto Solta a embreagem ali e leva vantagem sobre os outros carros Esse que é o principal Está ali o limite de rotação, como eu disse Isso na visão dentro do carro, ali no cockpit, só aparecem essas luzes O que você precisa ficar muito atento é isso A largada boa é quando você solta a embreagem no ponto certo Mas e o arranque? Na hora de trocar as marchas e a tração Isso vai fazer diferença até o final da reta, até a primeira curva Eu primeiro configurei aqui várias formas com o IA 105, IA 95 Mostrando para vocês aí, coloquei o GP Tirei ali as qualificações, fui direto para uma largada aleatória Qualquer posição com o Lewis Hamilton, da Mercedes Que é o melhor carro aí com mais tração para largada Embora em reta ali as Ferraris acabam levando vantagem E pus ali no GP do México com chuva forte Por que eu estou mostrando para vocês as configurações aí? Porque antes de mais nada, quando você vai largar Primeiro você tem que preparar o carro Tem os freios, temperatura de pneu Tudo isso aí você tem que manter na volta de apresentação É importantíssimo a volta de apresentação Para que você tenha uma boa largada Pneus frios você patina com certeza E a primeira curva lá se tiver com os freios em temperatura inadequada Você vai passar direto, vai errar, vai perder tempo E vai perder posições valiosas Vamos aí para o GP do México numa volta de aquecimento E mostrar para vocês como manter a temperatura dos pneus Até porque na trilha ali, na fila dos carros Que estão na volta de apresentação Você perde um pouco de temperatura Então você tem que manter os pneus aquecidos Como também é durante a corrida No pedido do safety car ali Quando entra o safety car na pista Fiz um carregamento aí de um setup Quem quiser copiar vou passar ali Não vou passar muito devagar Se você quiser copiar o setup Aí você dá uma pausada no vídeo Ali mostrando a aerodinâmica Como eu usei o setup para esse teste de largada Claro que para quem já viu o vídeo anterior Muita coisa já não se acrescenta tanto Com relação ali ao RPM ideal Mas vamos observar aí Que até na volta de apresentação Eu já tento manter o RPM ideal Só tem breagem e o carro já dá um pulo na frente Então você já vai treinando bastante O que se precisa fazer Vamos dar toda essa volta de apresentação Mostrar aí como é que eu vou fazendo ali Para esquentar os pneus Como vocês devem ver nas transmissões aí da Fórmula 1 real E não é fácil realmente largar bem Não é fácil tanto que muitos pilotos erram A gente assistindo a Fórmula 1 A gente vê aí como o Verstappen vacila Ou como alguns carros são melhores Na hora de arrancar Então não é fácil para o piloto se preocupar Em todos esses pontos que eu citei ali Naquela imagem congelada Como o peso no pedal E às vezes ele não tem essas informações todas não Ele está ali dentro do cockpit Ele só vê realmente as luzes de giro do motor Se elas acendem É sinal de que você vai passar dos 11.500 ali Então você quando está entre os 10.500 e 11.500 Até os 11.500 começam a acender as primeiras luzes Ali as duas primeiras luzes E é difícil manter o pedal ali Mas agora anote e tente perceber Você que está com o controle e o volante O controle ele treme um pouquinho Quando você está com esse RPM ideal Ele treme bastante até Você consegue sentir ali o controle e o volante também Então dá para você ter essa margem Não precisa ficar olhando ali nos medidores ali de RPM Ou a barrinha verde Ou até o símbolo de rotação ideal Você pode sentir isso no pedal Você pode sentir isso melhor no volante E no controle O controle vibra um pouquinho Se você apertar de forma suave O giro ele começar a subir 7.000, 8.000, 9.000 Quando chega nos 10.000 Você começa a sentir ele tremendo E aí você pode manter a concentração total Em cima das luzes Das luzes da largada É a hora que você vai soltar a embreagem no tempo certo O salto da embreagem ali Quando você tira a embreagem Aquilo ali é fundamental para você largar bem Depois é para você manter posição e disputar Como eu disse 105 é a inteligência artificial É mais ou menos um livro dos caras que andam muito bem no online Offline você vai conseguir andar com tração média Com 105 Você tem que fazer uma largada perfeita Ou talvez você vai andar com 90, 85 De inteligência artificial com tração média Abaixo de 90 você pode até fazer uma largada equilibrada Ali com tração completa Mas fora isso você vai levar a desvantagem E eu vou mostrar para vocês na continuação desse vídeo Você vai ver no final do vídeo Eu fiz até uma largadinha ali no online Para mostrar para vocês que a completa no online Às vezes dá uma vantagem Mas não é recomendado não O ideal realmente é a tração desligada Como eu estou agora Câmbio manual sugerido Tração desligada Tocufira é aberto ligado Mas aí eu vou mostrar só a largada Olha lá Soltei a embreagem no tempo certo Laguei ali praticamente no mesmo nível da inteligência artificial 105 Ali próximo do Gasly Um ecleto na minha cola também E você vê aí Outros replays que eu vou fazer agora ali De largada Novamente Acelerei Agora o controle está tremendo Agora ele está dando uma vibraçãozinha ali Que é para manter a rotação Então você não precisa ficar tentando acertar ali Exato mesmo os 11.500 Se você conseguir manter aquele controle tremendo A hora que você soltar a embreagem Você vai largar bem Claro, cuidado para não queimar a largada Soltar a embreagem um pouquinho antes Com as luzes acesas Vai fazer igual o Vettel E aí vai ter que Torcer para o tapetão da Ferrari Brigar lá com a FIA Para conseguir passar sem punição Porque o Raikkonen pelo menos Quando queimou foi punido Quem assistiu os eventos Atuais da Fórmula 1 E aí está no replay Dentro do carro Você consegue ter uma noção Pelas luzes ali Você não tem toda essa vantagem Ali no volante da Mercedes De mostrar o indicador RPM É bem mais complicado E aqui eu configurando ali Para a tração média Até tirei a linha ali Que não tem a necessidade De deixar a linha de condução Para não atrapalhar a minha aproximação Com os outros pilotos Até porque a visibilidade na chuva É complicada Você não vê nada na frente Imagina que vocês estão olhando No vídeo aí Quanto que deve ser difícil Largar de dentro do cockpit Você não enxerga praticamente nada E vamos lá para a outra largada Subir no giro Acendeu o sinalizador Vibrou o controle Soltei a embreagem E aí começa a acelerar Porém você observa Que na tração média E completa Eu posso acelerar um pouco mais Na desligada Você tem que acelerar muito aos poucos Conforme vai subindo as marchas Não pode pisar fundo no acelerador Alguns pilotos no online Por conta do online Muita gente não sabe largar bem Acelera com a rotação máxima Mas aqueles que tem uma certa habilidade Eles soltam um pouco O dedo do acelerador Ou o pé do acelerador Deixa na rotação ideal Para não distracionar E deixa a semente segura No máximo E solta na hora Que libera a embreagem E aí controla o carro Dá para largar assim também Só que já não é a forma Como é indicada no jogo Aí está aí com tração completa Vocês veem como é que eu fico Para trás Vou mostrar para vocês aqui Que eu estava ali Com tração completa O carro até pode largar No mesmo ritmo dos outros Mas depois Ele perde muito tempo Com a inteligência artificial Aí 105,95 E aí no online Eu coloquei a completa Se você largar com a tração completa No ideal Eu já consegui largar No ritmo da galeria Até um pouquinho melhor Se eu estivesse com a tração média Ou desligada Eu teria largado melhor Espero que vocês treinem bastante Para se dar bem na largada Porque é fundamental Para você levar vantagem Em uma corrida largada Não adianta nada Fazer aquela super volta Na qualificação Ou não esquentar os pneus Na volta de apresentação E aí chegar na largada Você passa mal Aí eu uso um replay Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Confira outros vídeos Aqui no canal Dicas F1 2019 E se ajudou amigo Mostre para mim Se tem algum outro macete Que você usa Para largar bem O fato é que Se você usar as indicações Que o jogo mostra ali Você vai ter uma certa vantagem Um grande abraço a todos E até a próxima E se você usa as indicações E se você usa as indicações E se você usa as indicações E se você usa as indicações